Meus amores, tudo bom com vocês? Comigo tudo jóia, graças a Deus. Eu sou Yolanda Ferreira, você está no canal Galimpando Beleza. E eu, assim, fiquei ansiosa para mostrar esse perfume para vocês, porque eu gostei muito. Inclusive, ele não é um perfume caro. Eu só peço que antes de você terminar o vídeo, você vai lá, se inscreva se você não é inscrito. E deixa também o seu like se você gostar do vídeo e também seus comentários, que eu vou ficar muito feliz. Então, vamos lá? Gente, esse é um perfume chamado Rue Pergolesi. São vários dessa linha. É da casa Parfums Pergolesi Paris. Esse aqui é de 50ml. Eu comprei no Mercado Livre. Gente, é um perfume delicioso. Veio super rápido. Eu já usei até bastante dele, porque está fazendo calor danado aqui. E eu estou na loja e não consegui nem esperar estar em casa. Eu peguei ele para usar hoje, até mesmo para experimentar, né? E aí, eu quis mostrar para vocês, gente, que perfume bonito, sabe? Uma delicinha de perfume. Agora, eu vou falar as notas para vocês. E se vocês ouvirem algum barulho, tá? São os clientes que estão aqui na loja. Eu estou aqui no cantinho, escondidinha, para mostrar para vocês o novo perfume da minha coleção. O Rue Pergolesi é um floral frutado de 1996. Quase um vintage, né, gente? Sua saída é fresca, porque ele tem fresia, cassis e peônia. O cítrico dele, gente, vem do cassis. Ele não tem limão. No coração, ele tem chá, magnólia, lírio, jasmin, que é aquela flor gostosinha, que deixa um jeitinho atalcado, né? Um toquezinho atalcado no perfume. E ele também tem bagas vermelha, que deixa também um cítricozinho, né, no coração. Já o fundo, ele é um fundo bem maduro, né? É um fundo bem potente, que vem com almisca, damasco ou almisca, baunilha, damasco e âmbar. Gente, é um perfumão, tá? Eu falo perfuminho porque o frasco é pequeno, mas é um perfumão. Esse perfume, eu acho que custou 140 reais. Assim, não achei caro. Por ser ele, o que é? Dizem que ele lembra, gente, o Belíssima Água de Primavera, da Balmarine. Não conheço. E também o Encanto Bloom, de Salvatore Ferragamo. Eu tenho o Encanto Shine. A Casa Salvatore Ferragamo, todo mundo sabe que ela é uma casa bem cara e, assim, não tá dando sopa dinheiro pra gente ficar gastando, né? Então, esse daí, eu tinha curiosidade. Eu dei blind nesse perfume, sabe? E, assim, amei, gente, esse perfume. Por ser um cítrico, né? Um perfume leve, um perfume de verão, a fixação dele é absurda, né? Dura 8, 9 horas na minha pele, porque quando eu chego em casa, que vou tomar banho, ele ainda tá cheirando. E também, assim, ele exala bastante, ele deixa rastro. Hoje, eu cheguei numa loja onde vende muito perfume, né? Por certo, cheira bastante. E a moça logo falou, nossa, que perfume gostoso você tá usando. Era ele. Pra mim, gente, pra mim, ele vai, assim, na vibe do Light Blue, do Color Blue, da Benetton. E, assim, tem um jeitinho também do Jardim das Rosas, de Marrogani. Só que ele não tem rosas, tá? Ele não tem rosas. Deve ser por conta do fundo, né? Talvez seja alguma nota que se assemelha. Mas, assim, que eu acho que ele parece mesmo, é com o Cool Water, da Davidoff. Inclusive, gente, o meu era de 100ml, e eu acabei desapegando dele, né? Aí, fiquei triste, falei, poxa, não tem nenhum perfume, assim, muito parecido com esse Cool Water, porque ele é bem diferente. Ele é um cítrico, mas é um cítrico leve, floral, delicioso. Aí, eu vou, vejo esse, não vi nem nota, gente. Foi um Blight no escuro mesmo. Aí, comprei. Pronto. É como se fosse o meu Cool Water, sabe? Tô muito feliz. Quem gosta de um perfume fresquinho, sabe? Pra usar, pra trabalhar, pra ir pra faculdade, ou até mesmo quando você chega em casa, cansada, quer tomar um banho, quer ficar em paz, quer ficar cheirosa, agora você tem, viu, gente? Com preço bom. O Rue Pergolesi, esse azulzinho. A tampa dele lembra um pouco um da Versace, né? Que é o... O... Ai, gente, esqueci agora o nome dele. Eu até tenho vontade de comprar aquele perfume. Ai, esqueci. Mas você que conhece os perfumes da Versace, sabe do qual que eu tô falando. Vem assim na mente, mas eu não consigo falar. Então, tá aqui a resenha do perfume que eu tô usando hoje. O Rue Pergolesi, da casa Pergolesi Parfums, Paris. O meu, eu acho que ele é um eau de toilette. Não, ele é um eau de parfum. Um eau de parfum. Gente, eu amei o blind que eu dei, tá? Às vezes dá um frio na barriga quando eu dou blind, mas dessa vez... Ai, que delícia. Eu vou comprar mais dessa linha. Todos que tiver pequenininho, de 50, 30 ml, eu vou comprar. E vou trocando, né? Eu fiquei sabendo que tem um desse aqui, que parece um famosão aí, que agora também me esqueci. É o amarelinho, gente. Me esqueci. Mas ele lembra um perfume bem famosão. Ai, Holanda, a gente só compra perfume que lembra outro. Não, meus amores. O negócio é o seguinte. É pra economizar. Se você gosta do La Vie est Belle. O La Vie est Belle tá uma fortuna. E você tem outro mais barato que lembra o La Vie est Belle. Por que não comprar? Você gosta do cheiro. Não é o nome do perfume. Que vai fazer diferença na sua vida. É o cheiro. É o aroma. É o conforto. É o prazer. Que aquela fragrância vai deixar em você. Então, vamos comprar sim. Contra tipo. Perfumes inspirados, parecidos. O importante é andar cheirosos, né? Então, tá aí o vídeo. Espero que vocês gostem. Um beijo grande no coração de todos. E vamos ficar frescos e cheirosos. Porque o calor tá chegando. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.